Olá galerinha do canal, Francisca Silva Ceará, espero que vocês estejam bem. Hoje nós iremos fazer essa linda boneca de pano. No início do vídeo precisamos do molde, tá? O molde lá no começo, eu já passei para o tecido, aí do tecido você costura sempre do lado avesso, você passa a costura na pontinha, ó, na pontinha todinha do boneco e aí depois você costurou todo, você vira o lado certo e costura do avesso e vira para o certo para poder colocar o enchimento. Eu usei a malha, um tecido meio escuro, malha, fio 30 e a corzinha bonitinha, né? Nem muito escuro, nem muito claro. Você usará o tecido que você achar melhor, não tem uma coisa certa. Se tiver o tecido que estica, é bom, mas não é obrigatório. E aí depois de encher os bracinhos já, aí o enchimento, eu enchi os bracinhos e fiz uma costura. Mas você poderá deixar ele solto, sem costurar também, pode encher direto, não tem problema. Agora galera, as perninhas, eu vou falar antes, porque eu achei que estava gravando quando eu estava pregando as perninhas no corpo. A bonequinha tem 35 centímetros, metade é esse corpinho aqui que vocês estão vendo e a outra metade é as pernas e o sapato, que o sapatinho já vem junto com as perninhas. E você tá vendo aí que tem duas, dois tecidos desse aqui, ó, é porque são duas pernas. E tem dois dessa parte aqui também, ó, porque é dois sapatinhos, são dois. Então, aí tem ainda a partinha da sola, que é a outra partezinha redonda que tá ali embaixo. Você costura primeiro essa partezinha aqui na perninha. Essa partezinha aqui você acha que não dá certo, mas no final dá. Tá? Você costura na pontinha bem certinho e aí se sobrar alguma pontinha você corta. Ó, essa partezinha azul pra colar na perninha aqui, ó, essa aqui é a parte que eu achei que dava mais trabalho. Mas não deu não, é porque você coloca a visão, acha que não vai dar certo, mas dá. Tá? Porque dá certo no final. Aí depois você fecha aqui, ó, já pra fazer a perninha e o sapato já vai junto com a perna. É bem fácil e bem bonitinho esse tipo de sapatinho. E aí depois que você faz essa parte, você vira ao lado certo, costurou no avesso, né, você vai virar no lado certo, mas ainda tem a partezinha da sola, ó. Primeiro você costura a parte redonda, que é a solinha do sapato, nessa parte aqui, ó, pra ficar a solinha do sapato. Você dá uma arrumadinha, se você colocar alfinetes, dá certo. Nessa parte aqui eu não coloquei alfinetes não, já costurei. E pra costurar, gente, gravando sozinha, não dá pra mostrar a costura. Por quê? Não dá pra colocar o celular gravando bem debaixo da máquina, senão você não consegue enxergar, aí fica difícil. Mas eu tentei mostrar costurando, não deu pra ver muito bem, não. E aí, ó, eu achei que estava gravando, pregando as perninhas no corpinho, mas não estava. Quando eu olhei, o celular não estava gravando. E como eu costurei sem gravar, eu já deixei assim, tá? Mas é fácil. Como também a perninha fica dentro da roupinha, não tem problema. Você pode costurar. Eu costurei a perninha na mão, depois eu costurei na máquina, pra poder ficar bem certinho. Ficou bem bonitinho. Eu coloquei um olhinho por cima, pra poder, ó, desenhar. Aí eu tirei o olhinho que estava marcando, um olhinho de verdade. Pra poder fazer o meu... Tirei o olhinho ali, ó, pra fazer de canetinha. Pra ficar bonitinho. E aí a boneca já está praticamente pronta. Falta o cabelo. O cabelo dá um pouquinho de trabalho. O cabelo dá um pouquinho de trabalho, pô, porque eu gosto de colocar... Ó, fiz bastante desses montinhos, amarrando ao meio. São sete ou seis voltas eu faço. Aí, vou costurando. Colocando cola e costurando. Colocando cola quente. Bem pouquinho cola quente. E eu gosto de costurar. E procurar colocar uma linha da cor do cabelo, ou mais ou menos da cor do cabelo, pra poder não ficar aparecendo muito. Pra ficar bonitinho, né? Arrumadinho. Porque a linha não aparece, não. Depois que o cabelo vem por cima, aí dá tudo certo. E fica bem pregadinho. Eu vou dar essa boneca pra minha filha menor. Ela já tá toda feliz aqui do meu lado, porque vai ganhar a bonequinha. Eu faço pra... Você vai fazer pra vender, pra dar de presente, ou pra dar pros seus filhos, né? É... É uma renda a mais pra quem quiser fazer pra vender. Olha como fica bonitinha. Aí, eu fiz uma franjinha. Coloquei um pouquinho de cola. E depois costurei. Eu gosto de costurar. Arrumei tudinho. Depois você dá uma arrumadinha. Recorta as pontinhas que ficou sobrando. E aí, tá praticamente pronta. Diga o que você achou. Diga de onde você está me assistindo. Dê sua sugestão. Compartilhe com alguém. Tchau, tchau. Até o próximo. Beijo. Tchau, tchau.